Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria falando. Estamos aqui na cidade paulistana, já mostrei algumas cidades do Piauí aqui para vocês e ficou faltando mostrar a cidade paulistana, então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Aqui a gente está na rua principal, onde tem o comércio. As cidades aqui, gente, praticamente todas, elas têm uma rua central e as casas vão crescendo aí em volta da rua e da igreja. Amanhã já estou indo embora para São Paulo, aí a gente veio aqui no centro comprar algumas coisas para me levar, aí eu resolvi fazer essa filmagem para compartilhar aí com vocês um pouco da cidade. Espero que vocês gostem do vídeo. Aqui é a rua principal, onde tem todo o comércio. Aqui desse lado tem umas lojas de roupa, bolsas. o comércio da cidade aqui, nessa rua. Aqui na frente tem a caixa d'água da Gespisa, que é a distribuidora que cuida da água aqui no Piauí. E ali na frente é a igreja, né? Aqui tem o posto de gasolina logo na chegada da cidade e ali a igreja. Inclusive, essa é a igreja que eu fui batizada. Mais um lugar aí das minhas lembranças, da minha história. Quando a gente vem de São Paulo, a gente chega por aqui, né? Que a gente dá de cara com esse nome aqui, né? Com o litreiro do ano paulistano. E amanhã eu vou pegar o ônibus aqui também, gente, para ir para casa. Foi um passeio muito bom, muito agradável, mas temos que voltar à realidade. Já é noite, a gente veio aqui na praça para jantar, fazer meio que uma despedida aqui da minha família e mostrar um pouco para vocês aqui da noite. Ali tem os quiosquezinhos, onde as pessoas vêm para conversar, bater papo, se divertir. E também para fugir um pouco do calor que faz dentro de casa. A gente pedimos aqui uma porção de baião de dois, como a gente chama aqui, que é o feijão cozinhado com arroz e carneiro assado com mandioca e a farinha que não pode faltar, comidinha típica do Piauí, que todo mundo gosta. Já estamos indo para casa, né? Descansar um pouco, porque a gente vai encarar aí, né? Uma longa viagem amanhã. Estamos saindo aqui da praça. Esses aqui são os quiosques que a gente estava aqui em frente, né? Jantando. São vários quiosques, né? Tem um pouco de tudo. Tem lanche, tem restaurante para quem quer uma comida mais saudável, tem sorveteria, tem um parquinho aqui também para criançada, né? Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Quero agradecer a todos que estão sempre presentes. Peço para quem não é inscrito que se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos.